oi pessoal eu vim dar uma olhada aqui na horta que deu uma trégua chuva tá chovendo muito e o mato cresceu demais que eu já nem enxergo mais as coisas aqui no meio mas aí eu vi esse pepininho fui procurar achei um comido pela praga a praga que gente é aquele escaramujo aí para minha surpresa eu achei um pepino eu nem tinha visto gente no tempo ainda eu ver ele crescer mas é o primeiro que eu vou colher do pé muito bom coisa da horta né